Música Tenho ocorrido mil cidades Há aldeias conto sem fim A procura de um amor De um amor que eu perdi Foi num dia de outono Que a infelicidade senti Eu que tanto te amava Mas me deixaste assim Volta para mim Escuta esta canção que eu te passo Vem junto a mim Dá-me um abraço Esquecemos tudo aquilo que passou Volta para mim Porque a vida sem ti não vale nada Esquecer-te não consigo nem por nada Todo dia eu não lembro mais Música 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 Escuta esta canção que eu te passo Vem junto a mim Dá-me um abraço Esquecemos tudo aquilo que passou Volta para mim Porque a vida sem ti Porque a vida sem ti não vale nada Esquecer-te não consigo nem por nada Todo dia sem ti não vale nada Todo dia eu não lembro mais Todo dia eu não lembro mais Vem junto a mim Ouve para mim Escuta esta canção que eu te passo Vem junto a mim Dá-me um abraço Esquece-te não consigo nem por nada Mas não consigo nem por nada Esquecer-te não consigo nem por nada Amém.